Está procurando seu anime favorito? Então passe agora no Akuma Animes, o seu anime favorito pelo celular ou pelo PC. Link na descrição do vídeo. E aí galera, beleza? Não dá bajar a parada com mais vídeo detonado do Gunstar Vegas. Vergas é foda, Gunstar Vegas. Mais uma missãozinha, Arma Lovers. Vamos atacar o Frank na casa dele. Vamos roubar as armas dele também. Deixa eu fechar a porta aqui, porque o pai está ouvindo música e não quer que atrapalhe aqui. Quer que não atrapalhe, né? Nós tentamos atrapalhá-lo, mas ele nunca vai funcionar. Sentindo um plano. Frank tem um problema de angustia, certo? Eu acho que talvez uma tarde, ele volta e perdeu a casa dele. Ele roubou a casa dele e levou para os próximos e próximos. E aí, algum inocente comandante chama e põe na presa. Dizia, quando essa violência vai acabar? A única indústria nessa cidade, que Frank não tem. Exatamente. Os policiais serão forçados a fazer algo com o público assistindo. Você acha que você poderia entrar e fazer o trabalho? Claro. Então galera, vamos lá na mansão do Frank. Tempo que ir lá na mansão do Frank roubar tudo o que tem lá. Aqui em casa estou cheio de queimada. Achei que o meu computador, alguma coisa estava queimando. É a rua. Aqui na rua, galera pega fio de cobra e queima para vender. Daí fica aquela caatinga. Fazer que nem. E aí também tem isso galera. Os catadores de sua casa bicho. Pega fio de cobre para queimar e vender. Ou vai dar uma caatinga depois. E a gente acha que as coisas da gente, mas não é. É que uma vez meu computador, o antigo estava o cheiro queimado. Era ele estava torrando. Agora eu acho que meu computador não, é fio de cobre mesmo. Que os caras queimam na rua. Isso aí deveria ser proibido. Não, os caras queimam fio de cobre na rua. Polui tudo. Daqui que entrar na rua fica tossindo. Isso aí deveria ser proibido, mas não. Geral não proíbe. Se fosse eu, já dava uma multa que queima fio de cobre na rua. Mas vamos que vamos. Vamos lá na mansão do Frank. Estamos quase zerando galera. Eu achei que eu ia ter 39 vídeos. Mas eu passei na faixa dos 36, 37 e 38. Porque. Eu estava vendo ali que eu fiz duas missões e um vídeo. E eu nem sabia. Porque a missão era bem curtinha. Daí a gente fez duas missões e um vídeo. Porque a missãozinha era curtinha. Cada missãozinha tinha 5 minutos. Daí as duas em um vídeo e deu 10. Não sabia disso. Depois quando me liguei que eu não postei no YouTube. Ah, não tem problema. O que importa é a gente zerar o jogo. Colocar no YouTube né. Depois desse Gangstar Vegas. Eu vou estar postando outros jogos. E eu vejo como é que vai ser. Eu vou estar focando mais live. Bom galera. Vamos pra cá então. Vamos no nosso ponto aqui. Roubar a arma pesada. Que a gente precisa roubar. Porque essa arma pesada do Frank. Vai ser contra a gente. O nosso objetivo galera. É na casa do Frank. Que está ali marcado ali ó. Eu ia falar pra vocês. Que a próxima live sim. Vai ser do. Vai ser do. O Golf Troops. Do Super Nintendo. E um do melhor jogo do Homem-Aranha. Que eu vou fazer. Em live também. Quero zerar os dois jogos. Em live. Talvez a live vai ser no fim de semana. No sábado e domingo. E é isso ai. Tem que fazer também. Live do Final Fantasy VII. Voltar a fazer. Final Fantasy VII. Divis of Cerberus. E também a live do. Devil May Cry 4. Bom. A gente vai roubar aqui. Quer dizer. A gente já roubou a arma do Frank. Agora a gente tem que. Fugir daqui. Só que vai ter esses guardas. Para atrapalhar a gente. Então temos que matar os guardas. Cuidado com eles galera. Porque. Eles estão equipados até os dentes. Só que nossa arma aqui. Está com a munição infinita. Isso é uma boa até. Vamos lá. Que matar os caras. E já foi. Eu saiu. Live zerando. Goof Troop. E o melhor jogo. Do Me Aranha. Que é aquele. Do Me Aranha. Do Me Aranha. Do Me Aranha. Que para mim. O melhor jogo. Do Me Aranha. De todos. Mais fiel. Eu vou estar fazendo. Outros jogos também. E Live. Só ter paciência. Bom. A gente matou os guardas. Chegou mais. É só matar eles galera. O bom. Tu pode ficar escondido aqui. Atrás dos arbustos. Sem sofrer muito dano. Deve vira e ataca. Só que a gente está um pouco longe. Tu não consegue acertar os caras. Tu tem que atirar mais de perto. Se tu for bom. O bom suficiente. Bom de mira. Jogue uma granada. Para ser mais fácil. Vou matar aqui. Com os guardas do Frank. Que estão falando. Que a gente. A gente tem vazio. A propriedade. Vamos morrer. Melhor matar primeiro. Do que morrer. E me dêem sugestões aí galera. Depois de eu zerar o Goof Troop. Super Nintendo. E o melhor jogo. Do Me Aranha. Do Me Aranha. Do Me Aranha. Comenta aí. Para mim. Nos comentários. Que like. Vocês querem que eu faça. Live. Que. Lembrando. Que eu tenho que voltar. Fazer a live. Do Divya Serbs. Final Fantasy. E do. Qual mesmo? E do. Dave McQui 4. Live. Vai ser fim de semana. Porque aqui de semana. Mais gente vê. Eu não sei. Live. Vai ser mais fim de semana. Mas se eu quiser fazer. Sei lá. Live hoje. Eu vou e faço. Live Mortal Kombat. Mais gente viu. Gostei pra caramba. Live Mortal Kombat 9. Geral viu. Então eu vou dar fora daqui galera. Vamos só botar a missãozinha do Frank. Ponto de frente ó. Só ir. E ver o que tem pra fazer. Vamos destruir aqui. Aqui é pra destruir o barco do Frank. Temos aqui que ir na água aqui ó. Destruir esse barco. Não filha puta. Não era pra nadar lado contrário porra. Controle do capeta. Agora tem que ver um jeito de ir até o barco. Por que que o controle foi pro lado hein. Ah tá meio. Tô jogando no SD por isso. Quer dizer. É no AD por isso. Não é no WSD. Se fosse WSD seria bem mais fácil. Fazer o que. Esses jogos é cheio de bug mano. Bug do controle principalmente. Eu tô querendo fazer mais vídeos em. Quero fazer mais live pra vocês galera. Focar mais em live. Já que eu tô aqui. Eu vou nadar até aqui ó. Daí eu vou destruir. Esse barco. Quero fazer mais live pra vocês. É melhor porque mais gente assiste. E também a galera manda looks pra mim. Isso que é legal. Bom interação online. A gente tá jogando. Muita gente tá vendo live junto comigo. O melhor é que. Eu ficar postando vídeo. Quase não tem interação. Quase. Porque eu posto uma série. E a galera quase não vê. Por isso que eu vou estar postando poucas séries. Um vídeo por dia de série. Focar mais live. Beleza galera. Vamos destruir esse barco aqui ó. Vamos atirar no barco aqui então. Até destruir. Destruímos. Até agora. Agora vamos ir nos outros dois lugares diferentes ó. Que a gente tem que sabotar três coisas aqui. Se eu não me engano é destruir o carro. Que tá aqui pra frente. Destruir aquele barco e outro carro. São dois carros pra destruir eu acho. Não lembro direito. Vamos desse lado aqui ó. Que tá mais perto ó. Destruímos o barco e agora? Ah não. Só botar uma bomba aqui. A gente destrói o barco. Destrói a bomba ali. Ele bota a bomba pra destruir. As armas do Frank. E por isso. O Frank vai ficar sem poucas armas. Vai ficar. Deve ter que comprar até. E outra parte aqui é. Destruir um carro aqui se não me engano. Esses carros de corretos do Frank ó. Esse vermelho e azul. São outros carros né. Mas a gente vai ter que destruir. É. Vamos ter que destruir esses carros de luxo dele ó. Que mal velho. Queria roubar pra mim mas não posso. Tem que destruir. Esses carros de corretos. Arro bem de hora aqui. Esses carros aqui se tu conseguisse roubar eles. Da rua de outras casas. Daria uma boa grana pra tu vender. Mas não pode nem. Não dá nem. Que mal. Que não porque vai te destruir. Mas se tu achar aí galera. Tu vende. Se não me engano cada carro desse. Ele te ganha 100 mil de grana. O melhor destruirmos. É só acabar com os capang que falta. Vegas Gazette. Oi. Eu só peguei alguns disparos no meu estado. Vem do lugar do Belliano. Eu chamo a polícia mas eles são usos. Quando os policiais vão fazer algo. Com a violência de gangue na cidade? Bom. A gente acabou com tudo. Frank. Chamou a polícia. Daí a polícia vai vir atrás da gente. E temos que fugir da polícia pra gente completar a missãozinha. Os carros da polícia correm pra caramba meu irmão. Então cuidado. Cuidado pra não ser preso. Não ser preso e morto também né. Vamos aqui fugir. O Bog é nível 2 procurado só. Fugir de nível de procurado 2 é fácil. Difícil quando é nível de procurado alto. Que vem o exército atrás de ti. Aqui não tem pit spray que nem no GTA. Ó. Já tô dirigindo aqui e já tô fugindo ó. Pra que que eu fui abrir a boca? Daí a polícia atrás da gente era só ficar parado um tempo. Mas tudo bem galera. Nosso objetivo é fugir da polícia. A gente completa a missãozinha. Pra lá em GTA eu vou ver se eu gravo mais vídeos do GTA Vice City. E do GTA Lost of Damage. Depois do Lost Damage é o Gate On. E depois do GTA 4. Daí vou tá refazendo o GTA Vice City narrado. Um tempo atrás eu fiz não narrado. Eu vou fazer narrado. Faço GTA 3 também. E assim por diante galera. Daí a gente ver os jogos pra tá fazendo. Calma que tem bastante coisa. As séries. Vou tá fazendo. Apesar que quase ninguém assiste. As lives engraçadas. O geral. O geral pede pra eu fazer live. E aí quando eu faço. No máximo fica 10, 10 pessoas na live. E vão saindo. Quando vem não tem quase ninguém. Por que será? As minhas lives são chatas ou que que é? Galera pede live mas não comparece. Por que será mano? Por que será mano? Vai entender né rapaziada? Vamos que vamos aqui sair daqui então. O melhor caminho pra fugir da polícia é ir lá pro deserto. Se tu conseguir né? Exército é um caminho complicado de ir até. Mas lá tem que ter cuidado. Porque as vezes lá no deserto tem o exército. Daí o exército pode te pegar também até. Tem o nível de procurado aumenta mais ainda. Mas vamos ver o que vai dar né? O exército tá pra cá também. E a gente vai lá no deserto ó. Aqui ali é o exército onde a gente roubou. Aquela escuta ó. Um canto. Só vim pra cá ó. Cuidado aqui com o exército. Não entre na base militar. Depois dessa base aqui ó. Ali o exército na frente. Eu sei porque tem uma casa pra salvar aqui. Não vai na base militar porque tu pode... Morrer com o exército. Vai ver teu nível de procurado e vai vir atrás de ti. O nosso negócio é mesmo ir lá pro deserto. Ir lá o mais longe possível. Lá naquelas dunas lá na frente ó. De lá a polícia quase não vai atrás da gente. Essa parte é bobo chatinha galera. Tem que fugir da polícia pra poder completar a missãozinha. Nem sempre dá certo galera. Tu tem que ser... Tu tem que ser o cara... Como é que fala? Aquele cara que tá sempre tentando. Persistente. Tu tem que ser persistente. Até conseguir. Olha ó. Consegui subir aqui ó. Agora só o mais rápido possível aqui ó. Só cuidado aqui tem a polícia atrás da gente. Eu vou tentar me jogar no mar pra ver. Iuuu. Vou jogar aqui no mar aqui ó. No mar aqui a polícia não vem atrás de mim. E passamos. Esse aí passamos no somzinha. Tentar fazer que nem eu. Se jogar no mar pra poder passar. Esse aí. Se gostou do canal. Deixa aqui like. Se inscreva. E entre no comando de miss. Valeu. Tudo bom pra vocês sempre. Valeu. É isso aí galera. A gente se vê no próximo vídeo. E valeu. Tudo bom pra vocês sempre. Até mais. Tchau. 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 Tchau.